Muito obrigado. Apostou no losangue e na prata da casa E por duas vezes ele ganhou a taça A liga não foi uma das suas conquistas Mas ele vai ficar Forever No coração dos portinguistas Palavra do presidente Adeus Paulo Bento, vamos ter saudade Serás para sempre o senhor tranquilidade O tempo é incerto às vezes E Forever neste caso foram só quatro meses Quatro anos seguidos no segundo lugar Mas não era aí que Paulo Bento queria estar Ele queria mais mas este ano foi complicado O futebol do Sporting está pior que o seu relevado Farto de lheses brancos Ele disse eu saio Alvalade mais parece o 13 de maio E venha quem vier Não há quem consiga Bater o seu record de multas pagas à liga Ele faz grandes pausas quando fala Porque o Sporting, o Sporting, o Sporting Ele gosta de batatas, pala, pala Gosta de usar fatos e sentir-se bem chique Não gosta de arbitragem Nem do Bayern de Munique Adeus Paulo Bento, vamos ter saudade Serás para sempre o senhor tranquilidade O tempo é incerto às vezes E Forever neste caso foram só quatro meses Cheira bem Cheira a África do Sul A África do Sul A África do Sul A África do Sul